Gente, peraí, só um minutinho, antes de a gente continuar esse vídeo, a gente queria avisar que essa semana tem muito Nerdista em Série aqui no Nerdista. Dois, né? É muito a gente também. É o dobro do que tem toda semana. É verdade. É o dobro. Hoje a gente vai falar de Game of Thrones, aproveitando que o episódio foi ao ar ontem, e amanhã a gente volta com outro vídeo pra vocês. Isso aí. Agora continue com o vídeo. Falou, pode continuar aí. Esse é o Nerdista! Nossa senhora! Peraí, Fernanda. Esse é o Nerdista! Vai! Vai, começa aí que eu tô empolgada. Vambora, gente. Vambora que esse vídeo é toque. Estamos na temporada Game of Thrones dos vídeos do Nerdista em Série. Nossa senhora, tá mais lento do que o povo vai atravessar a muralha em você hoje. Estamos na temporada. Eu sou Fernanda Rodrigues. Eu sou Gabriel Montempo. E esse é o Nerdista! Começamos o vídeo da melhor maneira possível. Tá, menino? Tá andando pra trás esse menino hoje. Eu sei que tá muito de um snow, eu sei que tá muito de história pela sorte. Gente, tô empolgadíssima pro vídeo hoje. Meu Deus, eu tô muito empolgada. Então faz o vídeo também. Que episódio foi esse? Faz aí, Rita. Que episódio foi o sexto episódio da sétima temporada de Game of Thrones? Meu Deus. Não assistimos o episódio vazado. Assistimos oficialmente porque a gente não gosta... É mentira! De tretas, a gente não gosta de fomentar aí a maracutaia, a malandragem. Por isso que a gente assistiu no horário de sempre, domingão à noite, na HBO. A gente é top, a gente é top. Tô precisando de uma M&M de mentira. Então, vamos lá? Sexto episódio de Game of Thrones. Estamos caminhando para o final. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Assim, a primeira coisa que eu queria comentar sobre Game of Thrones, que são os corvos que tem Wi-Fi, né? A velocidade 4G dos corvos de Westeros é uma coisa impressionante. Você ficou o dia inteiro pra pensar essa, né? Não, cara, é muito louco. Porque, tipo assim, o negócio aconteceu aqui na outra cena, já foi lá na Daenerys e já voltou. É muito rápido. Eu acho que aqui vamos abolir e meio e vamos só ter corvo no Brasil a partir de agora. Mas vamos começar, né, gente? O episódio começa com, finalmente, eles do outro lado da muralha. Dando continuidade, né? Dando continuidade ao plano mais idiota de todos os tempos, né? Que o Westeros já teve que é. Vamos lá buscar um zumbi pra mostrar pra Sórcia que zumbi existe. Mas não tem só um zumbi lá, né, meu gente? Quem nunca, né, gente? Não é só um zumbi, né? Não é vamos ali, ah, tem um zumbizinho sozinho ali. Não é. Primeiro tem aquelas conversinhas de enrolação. Você vai vendo se construir as alianças. Bem típico de RPG, aquele momento ali, né? A gente já viu o Triângulo Amoroso que vai ter ali entre o Cão de Caça, a Brienne e o... O Tormund. É, o Tormund. Maravilhoso. Ou seja, virou uma novela mexicana, a Game of Thrones. Amo! Nossa, quando o Game of Thrones virou uma novela, pra mim, é a melhor parte, inclusive. Primeira coisa que eles descobrem quando eles encontram essa horda pequena. Tem spoiler. Tem spoiler no vídeo, obviamente, né? Então, se você viu o episódio... Vamos lá. Primeira coisa que é descoberta e desvendada. Quando você mata um White Walker, mata os zumbis que ele transformou. Sim, sim, verdade. Primeira coisa que já não tinha antes, que foi descoberto. Pra você ter ali um final da batalha, né? Tipo assim, então, pô, se eu mato o cara e eu mato também as pessoas que ele transformou, quem que é o primeiro de todos? Provavelmente é o Rei da Noite. Então, matando o Rei da Noite, a gente mata todo mundo. Ou seja, já facilitou. Eu não preciso mais matar toda a galera pra chegar lá pra destruir e ganhar a guerra. Já facilitou pro Jon Snow, né? Jon Snow já deu aquela olhada assim, ficou... A galera já começou a falar... Abrindo parênteses aqui sobre essa história, que eu achei meio furada isso, assim. Achei meio... Tipo, eu entendi e tal. Mas você não acha que isso parece um pouco de preguiça dos roteiristas? Porque parece que desde quando eles abandonaram a... Ultrapassaram as obras, né? Do George R. R. Martin. Ficou uma coisa meio... Tipo, as coisas foram se resolvendo muito rápidas. Não ficou uma coisa muito bem construída. Eu acho que eu vejo... Eu aproveitei pra assistir alguns episódios, as temporadas passadas, nesses últimos... Eu tava de repouso, né? Tava... Por isso que o vídeo, o último vídeo, o Fernando tava sozinho, eu tava no hospital. Fica no começo, nas primeiras temporadas, as coisas eram muito mais bem construídas. E até a resolução eram resoluções complexas. Sim. E parece que nessa última temporada e nessa também, nessa sétima temporada, tá rolando muito isso. Essa coisa de... Pulos são... As resoluções são mais rápidas. Mas eu acho que tem muito a ver que, assim... Uma coisa que a gente não pode negar que é uma estratégia acertada de Game of Thrones. Precisa acabar rápido. Porque se você estender demais Game of Thrones, vai começar a cansar. Porque é uma história que ela é maravilhosa, sim. Ela é incrível. Meu Deus, que série maravilhosa. Mas ela vai cansar. Uma hora ela vai cansar. Então, assim... A decisão deles de fazer episódios... Menos episódios. Episódios alguns longos e outros um pouco menores. Eles conseguem investir mais nesses episódios. Então, assim... O dragão, nessa temporada... Puta que pariu. Que dragões são aqueles, assim... Muito incríveis. Tem uma presença muito mais marcante, né? Do que tem nas últimas. Parece que é um animal de estimação com a Daenerys mesmo, assim. Você olha, parece que é. É muito incrível. Eu entendo que, lógico, tem coisas que são muito rápidas. Mas, ao mesmo tempo, precisa dar uma força, sabe? Precisa dar uma corrida. Foda-se se o corvo viaja de trem-bala. A gente quer ver o negócio acontecer. O Jon Snow e o Gendry. Assim, aí falando dessa hora, tipo... Então, eles conseguem pegar o zumbi, né? Que eles querem levar pra Cersei. E mandam o Gendry voltar. Meia horinha, meia horinha, ele já chega lá. Ó, ele foi muito. Porque, assim... Se eles estavam, desde o episódio passado, andando... O Gendry voltou muito rápido. Não, e é engraçado porque os White Walkers estão andando rumo à muralha... Daí, quantas temporadas... Por isso, eu queria que, de alguma forma... A questão é que, assim, o Rei da Noite e a galera dele, eles não se comunicam, né? Com a nossa linguagem. Então, não dá pra desenvolver o que eles estão fazendo. Mas, alguma coisa eles estão fazendo. Seja aumentando a horda, ou pensando em estratégia, ou fazendo uma macumba pra explodir a muralha, sei lá. Mas, alguma coisa eles estão fazendo. Porque não era só andando. Porque eles, considerando o tempo que o Gendry voltou pra muralha, eles não estavam tão perto. E, assim, eles não demoraram tanto, assim. Então, mas foi um episódio legal. E essa parte da correria também é interessante. Porque a gente viu nas temporadas anteriores a complexidade da série e tudo mais. A gente tinha um buraco ali de uns três episódios monótonos. Dessa vez, não. A gente teve só o quinto episódio, que foi um episódio meio chato. Que, no final, só teve ali o... Mas foi foda? Não, só o final que foi foda, assim. Não, esse foi um episódio muito bom. Eu achei um episódio, na minha visão, assim... Não, ele foi bom. Mas ele foi um episódio mais parado do que os outros. É, não, sem dúvida. Principalmente, nessa temporada, que todos os episódios foram... Pô, o tempo inteiro. Fogo, dragão, não sei o quê. E esse foi um episódio um pouco mais político. Mas é nesse momento que a gente percebe como é difícil agradar, né? Porque no episódio que é muito rápido, a gente assusta. Porque, nossa, tudo acontece muito rápido. Mas aí, no episódio que foi um pouco mais parado, a gente fica... Ah, mas o episódio foi muito parado. Os outros foram muito mais fogo, explosão, correria. E aí, avançando na história, a gente tem um momento em que começa a vir a horda, né? Sim. E aí, eles percebem que eles têm que correr. E o que eu achei interessante desse momento é que a mesma estratégia que é usada na Batalha dos Bastardos acontece ali com os White Walkers e os zumbis. Eles encurralam o Jon Snow e o Esquadrão Suicida do Norte deles lá. E fica todos os zumbis em volta. E aí, fica aquela coisa, né? Tipo, do rio que tá meio congelado, mas tá derretendo. Então, eu vou esperar ele congelar de novo. E aí, começa aquele tipo... E aí, nesse momento, eu achei meio rápido, realmente. Porque parece que eles ficaram, sei lá, 20 minutos lá. E, de repente, o Gendryr já voltou e já corta pra cena da Daenerys com o Tyrion lá. E o Tyrion falando, não vai. Sem você, a gente tá perdido e não sei o quê. Mas parece que foi muito rápido. E aí, tá. Eles acordam no outro dia de manhã. E o Thoros morre. Antes disso, o Thoros começa a... Ele é atacado pelo urso zumbi, né? É verdade. Que a gente esqueceu de falar. É nessa hora que a gente vê que o Beric Dondarrion vai ter a última vida dele. Porque quem revive ele morreu. Ou seja... Se morrer agora, já era, né? Ele vai morrer em algum momento aí. Pessoa que era imortal... Já era. Acabou o cheat. Acabou. 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 Não funciona mais. Não foi só ele que morreu. Teve uns outros personagens secundários que tido com o Jon Snow, que foi só pra morrer mesmo. Que nem deu tanto destaque. A gente não imaginava, né? Tirando ali o cão de guarda, o Jon Snow, o Gander, o Mormont. Tipo aquele pessoal do secundário ali que você viu só de relança ali. Você sabia que ia morrer. Ia morrer. Tem que ter alguém pra morrer. Foi pra isso. Eles foram lá só pra morrer. E aí, o cão de caça, como sempre, sendo um idiota, mostra pros zumbis que eles podem passar. Me explica. Pra quê? Pra que jogar a pedra e mostrar? Não, vem aqui. Tá de boa. Vem aqui me pegar aqui. Ele tem problema, né? Eu não entendo. E aí, nesse momento que a luta começa, de fato, que começa a vir zumbi pra tudo quanto é lá, de ataque, ataque, vai com machado e vida louca. Espada que flamejante maravilhosa. Eu quero a espada daquela. Que fósforo que é aquele na mãozinha, né? Bom, muito bom. Parece aquele acendedor de fogão. Muito bom. Aí, acende. E aí, nesse momento, eu reparei uma coisa. Lógico que depois o Jon Snow toma a frente. Mas eu reparei que o Jon Snow, ele luta. Ele não tenta ser um herói. Você vê a cara dele, assim. A forma. É um pouco diferente da postura do Jaime em batalha. Se você comparar os dois, assim. O Jon Snow, ele tá muito mais preocupado com o que tá acontecendo ao redor dele. Se os amigos dele tão bem. E ele tá ali. É... Tipo, mata todo mundo. Mas é que ele... Como ele é um bastardo, ele sempre foi educado, digamos assim, pra ser o cara secundário. Entendeu? Porque ele sempre foi, entre aspas, assim, o preterido da família Stark ali. Entre ele e todos os irmãos dele, né? Então, ele tem já essa pegada. Tanto é que a única vez que ele assumiu a frente, digamos assim, foi na batalha dos bastardos. Porque só tinha ele e o outro lado do bastardo. Então tinha que ser, né? E foi o momento de virada dele, né? Sim, sim. Quando ele virou o rei do norte. Tão lá, na loucura, muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi. Quase que o... Que o carinha morre lá, o selvagem. Muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi. Pá, fogo. Quando é fé, fogo. Nossa, cara. E como que a Daenerys tinha um look pra lutar contra o White Walkers? Ela tem look pra tudo. Gente, ela tem look pra tudo. Ela abre o guarda-roupa dela, assim. Ela é a figurinista da série. Lutar contra o White Walkers. É esse aqui que eu vou pegar. Aí ela chega incrível, maravilhosa. E, tipo, é uma cena muito bem feita. Aquela hora que o dragão chega por cima, assim, e vai... Gente, é muito bem feito. Eu arrepiei. Eu assisti duas vezes. E eu arrepiei nas duas vezes. Porque é muito bem feito. A gente tem que falar. Os efeitos especiais dessa série são sensacionais. São incríveis. São sensacionais. É tudo muito real, assim. A forma como os zumbis são pensados, que é diferente dos zumbis The Walking Dead, por exemplo. É só o esqueleto mesmo, né? Tipo, com aquele olho azul, assim. É muito incrível. É... E aí vem o dragão. E aí vem o rei da noite com a pontaria filha da puta. Porque a que pontaria é aquela. Mas com a mira dessas tem um negócio que o rei da noite não pode ser. É Stormtrooper. Ele foi... E o engraçado é que aí eu acho que é furo de roteiro, entre aspas. Mas que é uma resolução fácil. Porque eles não iam fazer isso. Ele... Ele... Tava muito mais fácil pra ele tacar aquela arma no Drogon. Sim. Tava muito... Porque tava na linha dele. Tava no chão. E ele não ia voar. Ele não ia desviar. Porque ele tava pegando... Resgatando o esquadrão suicida do Jon Snow. Então... Mas não, né? Tinha que dar o efeito, né? Do negócio vindo e o outro tá. Na verdade, ele fez só pra mostrar quem que manda. Ele fez. Só pra isso. Gente, sabe o que mais... É a gente louco lá. A gente velho dragão. A cara... O que me dá muito esse paralelo é a cara do Jaime quando viu os dragões. E a cara do senhor da noite. Do rei da noite. Tipo, o rei da noite. Ah, você tem dragão? Vou te mostrar. O Jaime, ele fez uma cara de tipo pânico. Ele falou, fodeu. Nós não vamos ganhar. A postura do Jaime mudou. E o cara é militar. O cara, ele deveria ter a postura do rei da noite. Mas, velho, são dragões. Agora o rei da noite falou assim, beleza. Tem dragão aqui, ó. Quero. Quero. Empoderadíssimo, inclusive. Empoderado. Tadinho do Viserion. Foi tomar um banho mais cedo, né? De novo, nessa hora, foi querer ser herói, né? Porque eu vou ficar aqui. Vou salvar vocês. Vai embora. Vai embora. E a cara da Daenerys deixando ele, tipo, indo embora. E ele mergulhando, assim, bem novela, né? Mas foi bonito. Mas foi bonito. E o Senhor da Noite ainda tentou de novo levar o Drogo. Não conseguiu, né? O outro ficou de boa, né? Queria matar dois. Aí quem aparece pra salvar o dia? Quem? 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 Você assistiu? Não. Porque eu não sabia. Quem aparece pra salvar o dia? Uncle Benjen. Uncle Benjen? Porque Uncle Benjen só aparece pra isso. Ele e o seu cavalo. Aquele cavalo dele é o cavalo mais top dos Sete Reinos. E além da muralha. Porque aquele cavalo ali, eu vou te contar. E aí, Uncle Benjen apareceu pra quê? Pra dar o final pra ele logo, né? Pra morrer logo. Porque ninguém aguentava mais Uncle Benjen aparecendo, desaparecendo. É o último Uncle Benjen. Uncle Benjen? How? Não, menino. Vai embora. De novo. Pronto, chega. Foi embora. Aí a gente vê Daenerys desesperada, esperando pelo seu amado, que estava ali na muralha. E não vem. E não vem. Vamos embora. E o Joran lá, tadinho. Gente, o Joran é muito friendzone, cara. Coitado, coitado. Ele lá atrás, esperando. E ele, vamos, minha filha. Vamos, que já deu. Aí ela, só mais um pouquinho. Tô esperando. Ele vai chegar. Ele chega, né? Lógico que ele chega. O Joran, na hora que ele voltou pra Daenerys, ele já sacou. Porque toda vez que ele aparece, ela tá com crush. Sempre. Toda vez. Toda temporada, ela tá com crush. Aí é a cena que a gente vê que ela entende quando o Davos fala que ele levou uma facada pelo seu povo. Porque aí eles tiram a roupa, né? Não foi só isso que ela viu, eu acho. Aquele olhinho de si não foi de quem viu só o... Mas enfim. Gostou, gostou do que viu. Gostou do que viu. Mas ele é muito baixo pra ela, né? Aham. É. Não sei. Tá bom. Na hora que ele tava deitado na cama, não fez diferença. E eu acho. Eu acho que naquele momento ela percebeu. Esse cara é diferente mesmo. Ele levou uma facada pelo seu povo mesmo. Diferente. Diferente passo. Queria, inclusive. Alguém diferente assim. E aí a gente tem a troca de olhares e a gente entende que... Aí é o momento que eu digo que, pra mim, o trono vai ser dividido entre os dois. Se for o final que eu quero que seja. Porque naquele momento que eles estão trocando olhares e ele pede desculpa, ele pede desculpa, ele fala, se eu pudesse eu não tinha ido lá. E ela fala, mas você precisava, porque eu tinha que ir lá, porque eu tinha que ver. Agora eu entendo você. E aí ele chama ela de Dani. Na hora que ele chama ela de Dani... Assim, nossa, a última pessoa que me chamou de Dani foi meu irmão. E não foi uma experiência muito boa, né? Não era uma boa companhia. E aí ele vai e fala, o que você acha melhor? Minha rainha? Ah, minha rainha. E aí ele fala, eu só não vou me ajoelhar agora porque eu não dou conta. E aí ela entende que, tipo, eu tô muito apaixonada. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que fingir que eu... Pega na mão, assim. Aí ela fica assim, então, acho que eu já dei muita bandeira aqui. Vou embora ali. Tá muito na cara já. Acho melhor você descansar, bebê. Porque eu já tomei... Nossa. Mas também o homem da porra daqui, ele é foda, né? E esse casal é o ship, que vai ser bonito. Esse casal maravilhoso. E assim, constrói-se finalmente o ship que todo mundo esperava. Sim. O John Ares ali, ali é o John Ares. John Ares. Ali é o John Ares. Ali eu falei, é. Isso aí, pelo menos uma caverninha vai rolar. Eu acho, em algum momento. Não sei, né? E aí a gente também tem nesse episódio, que é os únicos momentos que não se passa ali na muralha, na batalha principal, que é a treta entre a Arya e a Sansa. Sim, sim. Que ali é a treta violenta. Porque a gente imaginou que ia acontecer desde o momento que a gente soube que... Desde o momento que eles se encontraram, né? A gente sabia que a Sansa ia ter... Primeiro, porque rolou muitos memes na internet disso, tipo... Beleza, o que aconteceu nessas temporadas? A Arya pegou lá o Valar Morghulis, lá, das mil faces. O Jon Snow morreu e ressuscitou. O Bran virou o... O corpo de três olhos. O corpo de três olhos. E a Sansa fez nada. Não fez nada. Não, mentira. A Sansa passou por poucas e boas. Mas na escala dos irmãos, ela não teve uma evolução, assim. Ela não teve uma evolução e ela ficou sempre sofrendo as coisas. Tipo, ela quis tanto se encaixar, né? Ela quis tanto se encaixar na forma como Westeros era construída. A se encaixar em como os Sete Reinos funcionam. Em ser uma Lady de Winterfell. Que ela acabou, tipo, só recebendo. Ela foi indo de acordo com a Amarela. Não teve uma evolução. Ela teve uma evolução quanto personagem. Mas não teve nada que a destacasse fora da normalidade ali de Westeros. Ela passou o que uma mulher passaria dentro do... Ficou foda, mas... Claro que, assim, eu não tô criticando... Ela passou por poucas e boas. Pô, foram, assim... Foram coisas muito trash que aconteceram com ela mesma. Mas ela foi a única pessoa, assim, que parece que ela... Em todos os momentos, ela esteve passiva. Ela nunca falou assim, opa, peraí. Deixa eu mudar alguma coisa aqui na minha vida. E possibilidade pra isso ela teve. Teve várias. Teve várias possibilidades. E não... Ela sempre, como você falou, ela foi na maré. E precisou a Arya falar isso pra ela. Porque a Arya, ela... É a irmã mais nova. Então seria, tipo, a princesinha. Mas ela sempre foi pra frente. E agora a Arya... Ela tá mais inteligente, mais madura, né? Ela amadureceu. É uma mulher. Apesar de ainda ser muito nova, ela já é uma mulher. E ela lembra muito o Ned, né? Muito. A forma, a postura dela, a forma como ela anda, a forma como ela fala, lembra muito o Ned. E quando ela fala, no começo dessa cena com a Sansa, que ela fala assim... Ah, o nosso pai costumava olhar a gente nesse lugar aqui. Eu vi o Ned ali. Eu vi o Ned porque é exatamente a pose, a mão pra trás, o queixo erguido. Aquela mesma posição que o Ned tinha, entendeu? Então, ela é muito o pai dela ali. É, e foram dois momentos em que as duas contracenam, né? Mais no início do episódio e no final, quando a Sansa descobre que a Arya tem as faces. Acho que a Sansa não entendeu muito bem ainda, mas a Arya deixou muito claro pra ela. Olha, eu posso ser quem eu quiser, inclusive você, é só eu ter seu rosto. E pra eu ter seu rosto, amiguinha, você fica de boa aí, senão é que essa faca aqui, ó... Aquele momento ali foi tenso. Mas eu acho que... Eu queria que depois desse episódio, eles não fossem direto pra Kingsland. Eu queria que tivesse uma paradinha, o Interfell. Porque o Jon fala pra Daenerys que o povo dele vai conhecer ela do jeito que ela é de verdade. E ela fala assim, tomara que eu mereça ser reverenciada pelo seu povo como você me reverenciou como rainha. E aí, depois disso, a gente tem o quê? O quê? A cena. A cena que todo mundo tomou spoiler, mas que quando aconteceu foi foda. Na hora que todos os zumbis... A primeira coisa que a galera que assistiu comigo, Game of Thrones, questionou foi... De onde vieram as correntes? Quem fez as correntes que os zumbis estavam puxando? Do tamanho dos caras. Do tamanho deles, as correntes que foram feitas exatamente pra puxar dragão de dentro da água. Não é tecnologia, é magia. Mas aí a gente pode pensar também o seguinte... Se a gente tá falando que existe uma teoria, né? De que existia um dragão de gelo. Que esse dragão de gelo foi a base pra ser construída a muralha. Provavelmente os White Walkers já tinham essas ferramentas, né? Se não... Gente, é Game of Thrones. É Game of Thrones. Foda-se. Aconteceu. Existiu. Apareceu ali. Pronto. E aí a gente termina o episódio com o Rei da Noite encostando no V-Series e pá, o Leão Azul. Acabou. Todo mundo feliz. Só isso que precisava ser feito. Todo mundo feliz. E, meu Deus, Game of Thrones. É a melhor série da atualidade, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que, inclusive, nessa vertente aí de séries de... Desse gênero, né? Desse gênero, de séries de fantasia, medieval e tal. Eu acho que é a melhor de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, assim. Tanto em história quanto em grandiosidade. E essa cena do dragão de gelo, do V-Series acordando, digamos assim, e sendo o dragão de gelo, é o que precisava pra batalha ser mais épico ainda. Porque é o que a gente tava... No episódio passado, a gente teve esse mesmo dilema. Porque assim, pô, você tinha ali uma guerra rolando, do Jaime ali, com o pessoal. De repente, aparece o Daenerys no dragão e acabou. A guerra cinética acaba. E aí, como que seria ser com os White Walkers? Eles tinham que ser muito fodas pra batalha ficar igual. E agora, com o dragão de gelo, cara, o bicho vai pegar. Mas aí, a pergunta que fica é, o dragão de gelo solta gelo ou solta fogo? É assim que a gente termina esse episódio. Maravilhoso. E deixa aí nos comentários se você acha que o dragão de gelo, ele solta fogo ou solta gelo. Não é? Você terminou o vídeo. O vídeo tava tão bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi top. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A temporada já tá acabando. E pode ficar tranquilo que vai ter mais... Game of Thrones. Vai ter muito mais Game of Thrones aí nos próximos vídeos nossos. Isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem. Aquele abraço. Ele esqueceu de fazer o final. Ai, eu esqueci de você. E se você é de Goiânia, não se esqueça de vir aqui na Mandrake, que fica no Pátio do Lago. E se você não é de Goiânia, pode acessar o site que tá aqui na descrição. E é isso. Até semana que vem com mais vídeos de Game of Thrones. Será? 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 Com certeza. Fica aí o questionamento. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.